Fala meus queridos, vídeo novo no canal, aproveita, se inscreve, deixa o like, hoje é o vídeo final sobre a interface de áudio AV8 Soundcard, as minhas impressões para vocês depois de uns 3, 4 meses de uso e bora para o vídeo Eu vou começar esse vídeo falando para vocês que essa interface é uma interface voltada para transmissão ao vivo e para recepção de microfone Então, se você está buscando alguma solução para gravar seus instrumentos, guitarra, violão, baixo ou fazer a produção das suas músicas, esse provavelmente não é o aparelho adequado para você Caso você não tenha uma mesa de som Dá para fazer? Dá! Só que você tem que comprar já sabendo o seguinte As entradas de microfone dessa interface são as entradas mic e a entrada de mic condensador Essas duas entradas têm um cancelamento de ruído, ou seja, elas não servem para ligar nada que não seja microfone Esse cancelamento de ruído, o que ele faz? Ele corta algumas frequências do áudio que a interface recebe para deixar um pouco mais limpo Para você fazer uma locução ou algum tipo de casting, isso é bem-vindo Mas para você gravar música, gravar instrumento, acaba atrapalhando As outras entradas da interface não possuem nenhum tipo de cancelamento Mas infelizmente são entradas do tipo micro USB que são as entradas desse cabinho aqui que vem com a interface E fica bem difícil adaptar essas entradas para algum tipo de instrumento ou de microfone Portanto, tomem cuidado e não percam esses cabinhos que vem junto com a interface Existem algumas versões da V8, que é a V8S, V8X Diz que essas entradas micro USB aqui são entradas P2 ou P3, como são essas aqui Aí fica bem mais fácil de ligar microfone, ligar outro tipo de instrumento Mas no caso da nossa aqui, as entradas de charging, acompanhamento, live 1 e live 2 são entradas nesse formato de micro USB Mas é ok, né? Eu uso a minha V8 ligada geralmente à entrada de fone de ouvido da minha mesa Usando o cabinho P3 micro USB, mais esse adaptador de P10 Eu ligo o cabo micro USB à entrada de acompanhamento da minha interface E usando esse adaptador de P2 para o P10 Eu ligo a saída de fone de ouvido da minha mesa Ou seja, o áudio entra na mesa, passa pelo cabo para a interface E da interface vai para o PC ou para o celular Daí dá para transmitir e gravar sem nenhum tipo de problema Tem várias lives no canal que inclusive eu gravei usando esse esquema aqui Aliás, fica excelente o áudio, é a configuração que eu recomendo Caso você não tenha uma mesa de som e queira ligar alguma coisa para fazer alguma gravação Algum tipo de produção na sua casa Eu recomendo comprar algum outro tipo de aparelho Existem opções melhores no mercado que a V8 Eu recomendo essas mesas com interface embutida aqui Muita gente tem comentado nos vídeos aqui do canal Que estão com dificuldade para ligar a V8 ao celular, ao PC ou ao notebook Vocês vão entender melhor essas ligações no decorrer do vídeo Mas tem um vídeo no canal explicando todas as ligações da V8 Então clica no card aí em cima e assiste lá Muitas dessas interfaces V8 vem com o cabo USB USB, USB né? Que só serve para carregar ela Mas se você tiver um cabo de dados de celular como esse em casa Você consegue ligar a interface ao PC via USB Enviando e recebendo áudio por ela Que dá muito mais qualidade do que ligando o micro USB P3 A entrada rosinha ou azul do seu PC Eu mesmo quando comprei a interface não sabia que dava para ligar ela no PC via USB Mas testando eu vi que dá e que fica bem melhor Então é o seguinte, se não funcionar ou o seu PC não reconhecer a sua interface como dispositivo de áudio USB Já sabe né? É o cabo Caso ele reconheça, mas você não consiga ouvir o áudio ou receber o áudio do PC Verifique os botões Monitor, Music e Record da interface Eles controlam os volumes de áudio de entrada e saída da interface O Monitor controla o volume de recepção dos fones conectados à interface O Record controla o volume que sai da interface e vai para os dispositivos conectados a ela Celular, PC ou Notebook E o Music controla o volume de entrada dos dispositivos conectados à interface Ou seja, ele controla o volume do som que vem do notebook, do PC ou do smartphone que estão conectados à interface E se mesmo depois de verificar isso tudo você ainda não conseguir fazer a sua interface funcionar Verifique se ela está ligada Para ligar e desligar a interface, basta apertar e segurar o botão Outra coisa importante para a gente considerar é que a entrada de headset também envia e recebe áudio Ou seja, se você estiver com o seu fone conectado aqui e seu fone for do tipo headset e tiver microfone Mesmo que não tenha nenhum microfone conectado às entradas de microfone da interface Pode ser que você ouça o som da sua voz quando você falar Porque a interface vai receber o som do microfone do seu headset A entrada de acompanhamento é a única das entradas micro USB que só recebe áudio E também é a única entrada da sua interface que não tem a incidência do efeito de reverb As demais entradas, que são a Live 1 e Live 2, recebem e enviam áudio E também tem incidência do efeito de eco ou reverb Muita gente me pergunta se dá para usar essa interface para plugins VST Tipo o Guitar Rig ou o som de voz É o seguinte, até dá Desde que os instrumentos estejam conectados a uma mesa e não diretamente à interface Que também o áudio de retorno do plugin esteja indo para outro dispositivo de saída de áudio E não para a interface Nesse caso você teria que configurar o seu software ou o seu plugin Para receber o áudio da interface E enviar o áudio de resultado ou retorno para a saída de áudio do PC Essa interface AV8 não tem alimentação 48V Alguns microfones condensadores, como o nosso querido BM800 aqui Precisam de uma alimentação de 48V para funcionar com a sua total qualidade No meu caso aqui eu uso o meu BM800 conectado à minha mesa Que tem essa alimentação de 48V O som entra na mesa, passa pela interface e vai para o PC ou celular Como eu já falei para vocês antes, a entrada charging da interface serve para conectar a interface ao PC via USB O seu PC vai reconhecer essa interface como um dispositivo de áudio Vai enviar e vai receber áudio dela Já no smartphone, a AV8 pode ser conectada de duas formas A primeira, usando o cabo micro USB P3 Conectada à entrada live 1 ou 2 da interface E conectada à entrada de fone de ouvido do seu smartphone A segunda conexão pode ser feita via Bluetooth O seu smartphone vai reconhecer a interface como um dispositivo de áudio Vai enviar e receber áudio dela Para quem perguntou nos vídeos também A AV8 não pode ser conectada no seu smartphone via USB ou OTG Para quem gosta de jogar os games no smartphone É legal porque dá para conectar a interface como um dispositivo de áudio do seu smartphone E mudar a sua voz usando os efeitos da interface Enquanto você conversa no casting dos jogos E também dá para disparar as vinhetas que vêm gravadas por padrão na interface durante os seus jogos Aliás, o pessoal também perguntou se dava para a gente personalizar os sons dos botões da interface Eu não consegui e eu acho sinceramente que não dá para fazer Mas se eu descobrir de alguma forma, gravo um vídeo e mostro para vocês A bateria interna dela é uma bateria bacana Eu usei umas 3 horas e não tive problema nenhum Ela não precisa estar carregada para se conectar ao PC via USB Se for para usar no smartphone, ela tem que estar carregada ou conectada a uma fonte de energia Usando a entrada charging Que é a entrada de carregamento Aliás, na maioria dos smartphones não dá para ligar essa interface no celular via OTG Para usar a função de carregamento A não ser que o seu celular tenha a função de compartilhamento de bateria Dá para fazer umas gambiarras legais com essa V8 Dá para ligar ela no carro via entrada de áudio ou Bluetooth Para você fazer aquela declaração legal para o mozão Dá para ligar ela em uma caixinha daquelas amplificadas, tipo JBL Para você usar o microfone, tocar uns playbacks e fazer um karaoke em qualquer lugar Aliás, essa bateria interna que dá portabilidade ao aparelho é um dos grandes pontos fortes dessa interface E vamos aos prós e contras Primeiro os prós O primeiro pró e o grande trunfo dessa mesa é o preço Ela está custando em torno de R$120 aqui no Brasil E para importar, R$160 O ponto que eu já falei da portabilidade com a bateria As múltiplas conexões que você pode fazer usando as micro USBs ou o Bluetooth A qualidade na gravação e na transmissão, obviamente, usando as conexões corretas Essa interface não depende de nenhum tipo de driver para funcionar Nem no seu PC, nem no seu smartphone Vamos à usabilidade Essa interface vai se conectar para transmitir em 3 ou 4 dispositivos simultaneamente Além disso, ela tem a função de gravação e a função de dock Onde você pode disparar vinhetas usando os botões da interface Juntamente com a usabilidade dos efeitos de voz E vamos aos contras Para mim, o grande contra dessa interface é o cancelamento de ruído existente Nas entradas de mic e mic condensador Isso deixa praticamente inutilizável essas duas entradas para as funções que não sejam locução e cache Também tem a dificuldade com as conexões micro USB E poderiam muito bem ser P2 Tem também o fato de que não é possível personalizar os botões de vinheta da interface Acho que é só isso Então as minhas conclusões finais sobre esse dispositivo Que é um dispositivo que vale muito a pena Se você souber usar e tiver a noção das limitações desse dispositivo Vai te ajudar muito aí nos seus trabalhos Custa barato e tem muitas funções Mais uma vez lembrando para vocês que é uma interface voltada para a transmissão Então para você que quer gravar suas músicas com multipisto Ou com vários instrumentos conectados Esse não é um dispositivo para você Mas se você quer conectar o seu microfone para fazer as suas lives Fazer as suas transmissões, o seu casting Tá aqui É uma boa opção Muito obrigado por quem assistiu até aqui Não esquece de deixar um like Um abraço e até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí